Música Programa Canal Saúde, oferecimento Unimed, Hospital de Olhos Francisco Vilar, Itacor, UDI, Laboratório Exame, Neurocentro, Oncoclínica, Bioestética, Qualiodonto e Médica ao Leste. Música Olá, boa noite, o programa Canal Saúde está começando agora e hoje você vai ver acidentes domésticos. Médico fala sobre cuidados com crianças em casa. Campanha, especialista alerta para risco de câncer de boca e HPV. Calor, geriatra fala sobre cuidados especiais com idosos. Férias, exposição ao sol na praia pode ser um perigo. Atividade física, profissional do Itacor dá dicas para se manter ativo no mês de julho. Festa, vamos ver como foi o arraiá do seu Getúlio lá no Hospital Getúlio Vargas. E no Espaço Tudeschini, o cirurgião dentista Júlio Cravinhos fala sobre cirurgia ortognática. E mais, o enxaguante bucal pode substituir a escovação? É verdade ou mito? E o chocolate, piora a cólica menstrual? Ele é mocinho ou vilão? Tudo isso e muito mais a partir de agora no programa Canal Saúde que está só começando. Não sai daí, eu volto já já. Servidores da Fundação Municipal de Saúde passaram por capacitação para melhor atender a população. A humanização aconteceu depois de muitas reclamações. O ambiente de trabalho às vezes se torna tão sobrecarregado que é inevitável o estresse. É a porta de entrada para desentendimentos entre a equipe que atende e quem é atendido. A própria história mostra que as palavras reclamação e hospital se confundem. Um círculo vicioso cujo elo só pode ser quebrado por meio da admissão de erros e do preparo para que não se caia mais em velhas práticas. A meta da Fundação Municipal de Saúde é capacitar 800 profissionais da área de saúde em Terezina. Gente que nos próximos dias vai sentir de perto o real significado da palavra humanização. E a conta é simples. Atender bem, oferecer o melhor serviço e ter como resultado a satisfação do paciente. As pessoas que vão até os hospitais, elas vão carregadas de problema. Aquelas pessoas que estão nos hospitais para atender também têm os seus problemas. Só que elas, as que estão lá, têm que entender que aquelas que chegam com seus problemas no seu limite, no momento mais delicado da vida, que é a preservação da vida, elas estão com a carga de pressão muito grande. O que é que nós queremos? É abrir para essas pessoas uma possibilidade de enxergar o novo, de fazer algo diferente. 81 profissionais passam pela capacitação na maternidade Uau Ferraz. Mas o curso vai atingir outros hospitais do município, inclusive o HUT. Essa qualificação, ela veio trazer para o servidor de ser obrigatório, atender bem a todos, isso é dever, né? Só que um curso desse, ele traz o que faltava para ele de como bem atender, de como dar um bom dia, ser bem recebido. Porque todos nós gostamos de ser bem recebidos em qualquer local que chegamos. E as unidades de saúde, ela tem essa necessidade de ter os servidores, uma qualificação, para aquele que procura, que já vem com a fragilidade de uma doença, de um problema, chegar e olhar no sorriso de alguém que teve um bom atendimento. A descoberta de um profissional diferente passa pelo íntimo. Estimular o autoconhecimento traz resultados interessantes. Ele se autoconhece com um curso desse, ele percebe as falhas que ele tinha no atendimento. Ele pensa, como eu agi mal, então um curso desse vem preencher essas lacunas que ficam durante o atendimento que não foi bem a ele, hoje ele repensa. Não vou maltratar, porque aquela pessoa que está me procurando, ela já tem com a deficiência. Ainda sem maltratado, aí é onde está o autoconhecimento. Enilson é um instrutor, professor, amigo e missionário. Cabe a ele a difícil missão de transformar realidades. O básico é a humanização, é realmente a melhoria dos relacionamentos interpessoais. Seria isso, essa é a melhoria que vai dar o resultado. Isso é o básico, trabalhar com alegria, com sua autoestima, com a motivação de quem está vindo procurar o primeiro emprego. Atendimento a clientes e relações interpessoais são os cursos que os servidores da saúde estão participando. Dona Maria, no auge dos seus 31 anos de carreira, gostou da novidade. Eu nunca perco uma oportunidade, principalmente uma oportunidade dessa, que é maravilhosa. Qual o ser humano que tem o mínimo de inteligência que vai perder a oportunidade de aprender coisas? Pois é, e eu sempre, quando alguém diz, vai ali, aprender alguma coisa, eu já estou indo. O projeto é feito em etapas. Cada turma assiste a 20 horas-aula. Eu tive um aprimoramento muito bom, foi muito aproveitoso, foi excelente. Eu já fiz vários cursos há 10 anos atrás, mas esse foi um dos melhores, porque o instrutor soube passar, soube transmitir para a gente, deixou a gente altamente espontâneo. Marcelo Leonardo é o presidente da Fundação Municipal de Cultura Monsenhor Chaves. Aqui existe um projeto denominado Arte Solidária, que visa integrar pacientes e funcionários através da arte. Para a gente foi uma boa surpresa isso também. A gente, inicialmente, quando eu tive a ideia, a gente pensou apenas, pô, o paciente está lá, ele está angustiado, está mal. Mas quando a gente começou a pôr em prática, a ideia é bom que a gente vai descobrindo, né? Então, o paciente é bom para ele, é bom para o acompanhante, para a família que está ali com ele, e é bom para o profissional de saúde, né? O pessoal, os enfermeiros, os médicos, passam, ficam ali um pouquinho, olho, sorrindo, dá aquele ar de leveza, e já perguntam quando é que volta, quando é que vem aqui de novo e tal. Então, a gente já montou uma agenda mais ou menos fixa até o final do ano, já está feita, para não dizer assim, ah, o projeto só um mês e acaba. Não. E está com uma média de duas ou três visitas por semana. As capacitações serão permanentes. Quem sabe assim, as reclamações contra o atendimento se tornem coisa do passado. Esse projeto não pode sofrer descontinuidade. Tanto o projeto Arte Solidária, quanto o projeto de humanização, ele não pode ter descontinuidade. Vamos fazer, nós vamos também levar os médicos, que esses passam por uma sobrecarga emocional muito intensa. Nós vamos levar, vamos convidar os médicos para participar de palestras com psicólogos, de motivação, para criar esse clima e esse ambiente. Olha, não se muda nada, e principalmente na estrutura de prestação de serviço, sem mudar as pessoas. O Hospital de Urgência de Terezina já realizou, somente no primeiro semestre desse ano, 36 captações de córneas. O número representa um aumento de 30% em relação ao mesmo período do ano passado. A Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos do Hospital de Urgência de Terezina já realizou 36 captações de córneas em 2012, dado que representa um aumento de 30% em relação ao mesmo período do ano passado. No início deste mês, o HUT passou a realizar o exame de eletroencefalograma, que é um dos exames utilizados para confirmar o diagnóstico de morte encefálica. O exame oferece o maior custo-benefício, tanto para o paciente, quanto para os profissionais de saúde envolvidos no processo. De acordo com o assistente social do HUT, Elisabeth Gomes, a realização deste exame dentro do HUT significa um grande avanço para a área de transplantes no Estado, pois depois que o HUT começou a realizar o exame, houve um aumento significativo no número de captações de múltiplos órgãos no hospital. Isso resulta na diminuição da fila de espera por um órgão no Piauí. Uma perspectiva de vida melhor para muita gente. Implementação do eletroencefalograma para utilizar, para fechamento do diagnóstico de morte encefálica, com certeza ele trouxe um avanço considerável no aumento das doações de múltiplos órgãos. Por quê? Porque o eletroencefalograma, ele nos possibilitou fechar esse diagnóstico aqui dentro mesmo do HUT. Antes nós tínhamos o inconveniente de termos que deslocar, de nos deslocar com o paciente para realizar esse exame fora do hospital, porque nós não tínhamos como fechar esse diagnóstico aqui mesmo. Qual o principal diferencial desse aparelho? A questão da acessibilidade. É um aparelho portátil que pode ser levado para próximo do paciente, pode ser feito à beira do leito e isso garante uma maior facilidade e um conforto também maior para o paciente e para os familiares que aguardam também para esse diagnóstico. Os órgãos que independem desse aparelho para poder serem captados, a gente viu que houve um aumento de 30% no número de córneas. A córnea realmente precisa desse tipo de aparelho para ser captado? A córnea, ela é um tecido, então a captação, a doação das córneas, ela pode acontecer com o paciente com o coração parado, até 6 horas após o óbito. Então, para que a família possa doar as córneas do seu ente querido, não há necessidade de ser realizado um diagnóstico de morte encefálica.